Indo pra escola, em um ônibus escolar fornecido pela prefeitura de Joatuba. Eles estão indo sem cinto de segurança, sem banco suficientes. Olha aí, os meninos estão em pé, caminhando aí, andando nessa loucura sem nenhuma segurança. A maioria das crianças vão em pé, vão sentadas no chão. Pablo Tiago, me conta, que situação é essa? É exatamente o que foi mostrado nas imagens, Stanley. Isso acontece durante todo o trajeto para o colégio. Segundo os moradores, Stanley, foi feita solicitação da prefeitura. Desde que as aulas voltaram, a empresa de transporte foi trocada. E essa situação acontece. A prefeitura não fez nada até agora. E enquanto isso, o patrimônio das famílias, que são os filhos, seguem aí correndo risco de morte. Alguns em pé, outros sentados no chão, correndo risco aí sem segurança alguma durante esse transporte oferecido pela prefeitura. Pois é, eu queria pedir encaricidamente à prefeitura de Joatuba, que a tendência demanda da TV Alterosa esclarecendo o que está acontecendo aí. Porque depois, quando acontecer, e se vier a acontecer um acidente, não vai valer, Pablo, a conversinha fiada. A conversinha fiada. Coloca as imagens das crianças para o minutinho. Não vai ficar valendo. A conversa, ah, porque a gente não tinha conhecimento de que as crianças... O teu conhecimento está aí, parceiro. Fiscalização, né, Estelê? A gente vê a prova viva aí, ó. Não existe nem fiscalização. Não existe conhecimento. Alterosa alerta, faz isso para o prefeito de Joatuba, para a prefeitura de Joatuba. Não sei se você vai me chamar. Tá aí, ó. Tá aí. A denúncia feita por nós. Coloca o áudio pra mim. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu não consigo imaginar um filho meu, Estelê, nessa situação, viu? Eu não consigo. Tá. Ô, Viltinho, individe a tela aqui pra mim, por favor. Ô, Pablo, deixa eu colocar as crianças aqui do lado, aqui do lado, por favor. Coloca as crianças aqui do lado. Cadê o Ministério Público da Infância? Cadê? Ô, Bela, deixa eu fazer um comentário na minha tela lá, deixa. Com as imagens lá no fundo, Viltinho? Se fosse adolescente infrator, E olha que eu sei o que eu tô falando. Se fosse um ônibus carregando adolescente infrator, Aqueles demoninhos que tem ali no Dom Bosco, Se fosse um carro carregando adolescente infrator, Gente, um bicho tava pegando, Carregando adolescente infrator, Como é gente humilde, simples, Ir pra escola, Não tem ninguém, não tem um deputado até agora Que chegou e ligou pra mim falando que tá tomando alguma providência. Ninguém, nenhum deles tomou providência. Será com todo o respeito que tenha, Todas as vossas excelências. Isso aqui não comove vocês, não? Isso aqui não comove vocês, não? Os senhores deputados da Assembleia Relativa de Minas Gerais Tão preocupados com tantas coisas. Isso aqui não comove os senhores, não? Isso aqui não é motivo pra vocês tomarem cuidado com Joatuba, não? Ou vocês estão preocupados com arroz e garcuruço? Criança do bem? Não, ah, mas nós só estamos sabendo disso agora. Pois é, o Alterosa, mais uma vez, sai na frente e denuncia. Atenção às outras emissoras de televisão, por gentileza, Façam também a cobertura, que amanhã tem matéria sobre isso. Da TV Alterosa tá lá, tá? Se vocês quiserem avisar, tá avisado da Prefeitura de Joatuba. Amanhã a TV Alterosa tá lá. Vocês que tem aí jornal, vocês que estão aí, que tem jornal durante a tarde, por favor, mandem a equipe de vocês lá. Que do contrário, amanhã, mesmo dia 30, nós vamos estar mostrando isso aqui, tá? O Alterosa Alerta tá mostrando. Então, pessoal que tem jornal à tarde, das outras emissoras, corram atrás e façam a matéria. Eu vou dar parabéns a vocês. Façam isso. Sabe por quê? O que eu quero é resolver o problema, irmão. Eu não quero ter furo de reportagem, não. Eu quero ver crianças sem salva. Só isso que eu quero. Beleza? Vem comigo, Minas Gerais. Tá doido, ué? Põe pra mim, mas imagina. Quando eu tô aqui, isso que eu tô preparando.